A igreja é especialista em humanidade. Ela, ao anunciar o Evangelho, ela traz consigo toda a preocupação com o ser humano, com a vida humana. Por isso, a salvação, a busca de viver cada vez mais com o coração voltado para Deus, não pode prescindir da preocupação com a situação de cada pessoa, com a miséria, com a fome, com a educação. Faz parte dessa missão. Jesus nos enviar a evangelizar, nos mostrou justamente isso. Nos mostra como é importante para nós, ao evangelizar, nos comprometermos com o outro. Daí deriva toda a doutrina social da igreja, ao ensino social da igreja, que é consequência do Evangelho. Por isso, toda a palavra de Deus tem consequência na transformação da vida e, consequentemente, também na presença do cristão na sociedade. E, nisso, quando o ser humano vive uma vida indigna, uma vida em que não se contempla as suas necessidades, a igreja vai chamar a atenção. Dizer assim que ser cristão é amar o próximo, ver Cristo no outro, buscar que ele se salve, encontre a Cristo, uma vida nova, mas também que viva com dignidade, tanto para emprego, como também uma vida com dignidade de segurança e eu me lembro com a educação. Cabe a igreja ter essa presença, onde não se identifica com os partidos políticos, mas sim com o Evangelho, que chama a nossa atenção para que, em nome de Cristo, ama o outro e preocuparmos com o outro, naquilo da sua necessidade e da sua própria vida. São as consequências do Evangelho. É nesse sentido que a igreja tem muito a ver com tudo ao redor. Basta ver, por exemplo, o tempo da quaresma ligado à campanha da fraternidade, a conversão, a mudança de vida, a mudança de mentalidade, cada ano também tem uma sugestão de uma situação necessária em que socialmente nós somos chamados a nos comprometer e também a comprometer toda a sociedade. Por isso a igreja fala muito do ensino social, do ensino social da igreja, como consequência da evangelização, a salvação, o encontro com Cristo, a mudança de vida, ética, moral, religiosa, e ao mesmo tempo as consequências sociais para que seja develada a fome, a miséria e tenha educação de qualidade.